Não derrube essa mata, que ela não é de derrubar Pode não parecer, mas ela é do boi tatá Não mexe nesse cipó, que ele não é de segurar Ele é balanço bruxólico que vai e torna a voltar O que é do mar, é do mar, peixe, siri, camarão Tarrafa do pescador, farinha para o pirão O que é do chão, é do chão, isso tem que respeitar Garapu, vulvoração e todo verde que há O que avistou Sebastião, quando na ilha portou Hoje está muito mudado, só o homem é que não mudou O rio abraça a lagoa A duna é casa de areia Do mar, minha terra é noiva E quem governa é sereia Não derrube essa mata, que ela não é de derrubar Pode não parecer, mas ela é do boi tatá Não mexe nesse cipó, que ele não é de segurar Ele é balanço bruxólico que vai e torna a voltar O que é do mar, é do mar, peixe, siri, camarão Tarrafa do pescador, farinha para o pirão O que é do chão, é do chão, isso tem que respeitar Garapu, vulvoração e todo verde que há O que avistou Sebastião, quando na ilha portou Hoje está muito mudado, só o homem é que não mudou O rio abraça a lagoa A duna é casa de areia Do mar, minha terra é noiva E quem governa é sereia O rio abraça a lagoa A duna é casa de areia Do mar, minha terra é noiva E quem governa é sereia O rio abraça a lagoa O rio abraça a lagoa Do mar, minha terra é sereia Obrigado.